Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o Senhor Jesus diz a Ananias a respeito de Saulo. Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Eu sou Josué Monteiro, em mais um programa Edificando. Quando o Senhor Jesus apareceu a Ananias, dizendo a Ananias, vá à rua chamada Direita e ore por um homem chamado Saulo, Ananias questionou, dizendo, Senhor, mas este é aquele que persegue a tua igreja. Este é aquele que veio com carta dos sacerdotes para perseguir o teu povo. Mas o Senhor Jesus diz a Ananias, Ananias, este é para mim um vaso escolhido. O que o Senhor estava dizendo para Ananias, era uma expressão muito comum na sua época, usada pelos romanos, quando escolhiam os vasos ou as porcelanas. Porque os romanos desenvolveram um tipo de cera tão específica, que ela conseguia tapar as rachaduras dos vasos e das vasilhas de porcelana. Todas as vezes que alguém pegava uma dessas vasilhas, olhava para ela e via que não tinha uma rachadura, usava a expressão em latim, sine sera ou sencera, de onde vem a palavra sinceridade. Porém, alguém que tinha o olhar mais treinado, pegava o vaso de barro e colocava na direção do sol. Porque confrontado com a luz do sol, a cera acabava revelando as rachaduras do vaso. E dizia, este vaso é um vaso que está rachado, é um vaso que tem cera, é um vaso que não é sincero. Ananias está duvidando da sinceridade de Saulo. E Jesus diz para ele, não Ananias, ele é um vaso escolhido. Eu, o sol da justiça, já o confrontei e não encontrei rachaduras neste vaso. A conversão de Saulo não foi algo momentâneo, não é algo que veio para disfarçar, não é algo que veio do homem, algo que eu fiz na vida de Saulo. Eu o converti e quando eu converto alguém, eu não deixo rachaduras para trás. Eu faço um vaso perfeito. Quando alguém duvidar da tua sinceridade, quando alguém questionar da sua vida e da sua conversão, não tente provar e não busque justificar. O Jesus que lhe apareceu, o Jesus que lhe chamou, o Jesus que mudou a sua vida, é o Jesus que se responsabiliza em dizer que você é um vaso escolhido, que você é um vaso sincero. Viva uma vida sincera, viva uma vida sem rachaduras, viva uma vida sem máscaras, que Jesus se responsabilizará de justificar a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus continue a te abençoar.